Olá, temos um encontro marcado no início de fevereiro, nos dias 6 e 7, em Campina Grande, no MIEP. Sou de Belo Horizonte, atuo no movimento espírita há mais de 40 anos, no momento dirijo a Sociedade Espírita Maria Nunes e a editora Espírita Fonte Viva. É importante que possamos estar lá para entendermos a missão do Brasil, essa pátria abençoada diante da história universal. Durante esses dias, nós vamos estudar, refletir, nós vamos desenvolver atividades onde, à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, nós vamos procurar nos posicionar diante do papel importante do Brasil em relação ao mundo. Além disso, nós estaremos desenvolvendo muitas atividades que vão reforçar em nós a proposta de evolução à luz da doutrina espírita. Caminhando com Jesus, conscientes da nossa responsabilidade de espíritas que vivenciam a oportunidade do trabalho, do aprendizado no Brasil. Pátria do Evangelho, coração do mundo. Vamos nos encontrar então e eu espero poder abraçar você no dia 6 e no dia 7 de fevereiro. Até lá!